Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel do Santuário Lunar e neste vídeo vou falar sobre a deusa Gayatri. Para sempre receber as atualizações do canal, por favor, se inscreva e ative o sininho de notificações. Gayatri é a deusa personificação do mantra Gayatri, o mantra mais poderoso que a gente conhece. E além de ser o mais poderoso, ele é o segundo mais popular de todos, ficando atrás apenas do Om. É dito que enquanto Brahma criava o mundo, algumas das primeiras criações foram a deusa Sarasvati, o rio Sarasvati e Gayatri. Gayatri também é vista como uma deusa tríplice, sendo a Tridevi, Lakshmi, Parvati e Sarasvati juntas. E quando ela não é representada assim, ela geralmente é representada como uma mulher com cinco rostos e dez braços, apontando para todas as direções possíveis. E assim ela fica sentada numa lótus vermelha, que simboliza riqueza e poder. Gayatri também é conhecida como a mãe da verdade ou a mãe dos Vedas, a coleção de textos hindus que contam a criação do mundo e a verdade. E o mantra Gayatri, ele está registrado no Rig Veda, o primeiro dos livros. Então ele é muito, mas muito antigo. E alguns, não, muitos estudiosos sugerem que, apesar da primeira aparição escrita ter sido no Rig Veda, o mantra já era passado há muito tempo antes de forma oral. O mantra de Gayatri, ele nos traz sabedoria e amplia o nosso intelecto, nos iluminando e nos guiando para o caminho certo. Então sempre que você puder entoar ou recitar os versos do mantra Gayatri, da deusa Gayatri, faça. Se você ainda não conhece o mantra, na descrição do vídeo tem um link para você ouvir. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu joinha, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até o próximo. Obrigado. 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 Obrigado.